Sabe, eu acho que sou um homem ridículo porque... porque eu nunca fui amado. Joaquim, você sabia que a maior parte dos suicídios por arma de fogo, o disparo é dado na têmpora? Talvez isso ocorra por causa da nossa falsa percepção de estarmos presos dentro do crânio, dando a sensação de sermos apenas pilotos dos nossos corpos. Fazendo com que o suicida mire melhor, não na parte mais vital do corpo, mas aonde ele supõe estar. Joaquim, Dostoiévski, conta sobre um homem ridículo, este homem, que decidirá acabar com a sua própria vida. E quando um homem decide morrer, ele se torna um homem morto de imediato, não importando mais nada. Para ele no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Mas, de repente, uma menininha de apenas oito anos interrompe seu devaneio, puxando-o fortemente pelo cotovelo. Ela, encharcada, berrava desesperada. Mamática! Mamática! A mãe da menina estava morrendo em algum lugar. Mas ele era um homem morto, e para ele, tudo tanto faz. O mundo seria destruído, pelo menos para ele. Então ele pisa forte no chão, e grita com a criança que, em choque, o solta e corre. Chegando em casa, ele pega o revólver e senta-se à mesa, decidido que seria naquela hora. E seria se não fosse a menina. Porque, recordando, ele se pergunta, por que não a socorreu? O homem entra em um devaneio profundo. Numa palavra, essa menina o salvou, porque estas questões adiaram o tiro. De repente, ele adormece. E começa a sonhar, se é que de fato foi um sonho. O homem pega o revólver, e ao invés de apontar para a têmpora direita, ele aponta para o coração e puxa o gatilho. Tudo se estremece e apaga. O mundo foi destruído. A história segue. Mas é só essa parte que nos interessa, Joaquim. Perceba. O tempo todo, sua razão concorda com o seu ato. E seu corpo caminha obediente para a mesa obedecendo o cérebro. Porém, ao se lembrar da menina, ele sente compaixão, que impede o disparo. Ou seja, a única parte de seu corpo que discordava de sua morte era o seu coração. Porque para ser um homem morto, é necessário matar primeiro o amor. Joaquim, não é ridículo não ser amado. É ridículo não amar. Porque amar é a vocação do homem. Cristo não mandou você ser amado. Ele mandou você amar. E quando todos descumprem um mandamento, isso não te tira o dever de cumprir. Então clame mesmo que ninguém clame. Porque se todos calarem, clamarão as pedras.